Música Mina, eu fico assim tão ligado Porque nosso lance é bolado no clima Mina, um papo assim tão ardente Constata um clima envolvente Me ensina a ser um moleque elevado Homem maduro e amado Sonho tá realizado acima Mina, estou pro que der e vier Eu trago as estrelas e a lua Pra tu ser a minha mulher Mina, esse teu amor cativante É luz mais que mil diamantes Que brilha Mina, eu fico assim tão ligado Porque nosso lance é bolado no clima Mina, um papo assim tão ardente Constata um clima envolvente Me ensina a ser um moleque elevado Homem maduro e amado Sonho tá realizado acima Mina, estou pro que der e vier Eu trago as estrelas e a lua Pra tu ser a minha mulher Mina, esse teu amor cativante É luz mais que mil diamantes Que brilha Mina 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 Mina